Música Queridos alunos e queridas alunas desse nosso Brasil, sejam bem-vindos a mais um semestre letivo do curso de Licenciatura em Matemática à Distância da Universidade Aberta do Brasil em parceria com a Universidade do Estado da Bahia. Eu, Rosimeita de Faipan Batistela, Rose, já conhecida de vocês, convido vocês para virem conosco nesse sobrevôo sobre educação matemática, visando compreender ampla e profundamente os pilares que a sustentam, as questões que a mantêm viva e os princípios que a fundamentam. Uma disciplina como essa no curso de Licenciatura em Matemática é uma conquista recente da área da Educação Matemática que visa, enquanto linha de pesquisa, expandir-se, enquanto área de investigação, mostrar sua cara, enquanto região de inquérito, mostrar as questões que a asseguram enquanto ciência. Nessa disciplina, nós trataremos de conhecer os conteúdos relacionados aos seguintes tópicos, Matemática e Sociedade, Matemática e Cidadania, Matemática e Contextualização e os parâmetros curriculares nacionais e o ensino da Matemática. Nossa expectativa é que a nossa disciplina aconteça num ambiente permeado por gentileza e educação e que juntos possamos aprender e ensinar os conteúdos da emenda com eficiência e significância. Estamos ansiosos para o desenvolvimento da nossa proposta e reiteramos o convite para virem conosco nessa caminhada que busca conhecer um pouco mais sobre a Educação Matemática e um pouco mais de nós mesmos enquanto professores ou educadores nesse processo. Bons dias a todos! Bons dias a todos!